Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força e o vídeo de mais um vídeo. Estamos de volta com o Trove e hoje abriremos o baú do caos em busca do novo aliado que é basicamente um cubo mágico. Antes disso, tenho que avisar que alguns packs no Trove estão em promoção, acho que todos tem esse pack do Dragão de Abelha, tem mais dois packs que eu não vou conseguir mostrar porque eu já tenho eles, então eles não aparecem aqui, mas tem mais dois packs que estão em promoção. Então, eu acho que se não me engano saiu uma notícia, eu não sei se já acabou ou se vai entrar ainda, mas tinha, eu vou confirmar depois, mas esses dois packs tinham uma notícia que eles iam entrar em promoção, eles já entraram, eu não sei, mas como eles não estão aqui, então, não sei, tenho que confirmar depois, mas enfim. Vamos abrir o baú do caos em busca do aliado, vou abrir dentro do cogumelo. Aproveitar que logo logo esses coisinhos de aliado não vão estar mais aqui, então vamos abrir aqui. Certo? Lembra de deixar o like no vídeo, ajuda muito o seu like, só descer a tela aí e clicar no dedão pra cima, só deixar o seu like, o seu gostei ajuda demais no vídeo, se inscreve no canal, tem vídeo no outro dia meio de meio, eventualmente tem vídeo às seis, e tem live todos os dias, às oito da noite, lá na Mixer. Lembrando que tem sempre sorteios do Trove, que tá tendo, sei lá, praticamente cada quinze ou cada semana um dragão, então, cola lá as lives todos os dias, às oito da noite, lá na Mixer.com barra force x10, tem um link aí na descrição, vambora. Ah, se você for novo também tem meu link aí, se você cria a sua conta e quiser jogar Trove. Bom, já vamos começar a história no Carmo, então, aliado? É, veio um aliado, né, mas não era bem esse que eu queria. Nossa, Charles Megacore. Mano, sempre na semana que vem... Ah, teve algum evento aqui? Ah é, nessa semana tá com o dobro de cubites, né, então... Só avisando também. Sempre a semana que vem o Top Loot, né, o Top Loot daqui sempre tem uma chance maior de você pegar ele no Baldo do Caos do que os outros itens, né. Então, você tá sempre destinado a... Se você quiser pegar a coisa que tá no Top Loot e abre o Baldo do Caos dessa semana. Pô, um aliadozinho, velho. O lado bom de abrir o Baldo do Caos também é que dá muito recurso, velho. Tipo, a longo prazo, quando você vê, você tá com vários recursos, mano. Vem um aliado. Bom, vou misturar mais um Karma. Assim que eu vou uso o Caos. Próximo Karma, aliado. Veio. Nossa, é bem engraçado que eu olhei primeiro no inventário do que daqui, né. Nossa, ele é mó gigante no inventário. 25 de Magic Find, 3 Move Speed. É, ele dá Magic Find, ó. Pra você que tá começando aí e ainda não tem nenhum aliado que dê Magic Find, pra vida a farmar é um bom aliado. 25 de Magic Find. É isso, né. Acho que não vai vir mais nada. Vamos utilizá-lo. Abriu o Shows Mega Core. Ou Mega Shows Core. Acho que eu falei invertido. Vou mostrar ele já. Deixa eu mostrar como... Pra craftar ele. Pra craftar ele... 6 Shows Core, 30k de flux. Nossa, 26 robóticos que só... 1.000 plasma e 1.200 Argent Shards. Então, baratinho. Coisa mais cara que os 30k mesmo. E provavelmente se você é novo, ter o 6 Shows Core, quando você é novo também, é mais complicado. Deixa eu mostrar ele, assim que eu vou achar. Onde fica meus aliados. Recentemente adquirido. Olha lá. Ele vem pulando. Corre! Ele vem pulando e girando, velho. Mas enfim, gente. É isso. Essas são as atualizações daqui da semana. Deixa eu ver. O Contest tá funcionando. Eu lembro que tinha falado uma galera que não tinha funcionando. Tá funcionando. Acho que tá, né? Então, os Contest da semana. As classes são... Não era pra ter uma classe a mais? Ou eles tiraram? Não sei. Mas é Neo Ninja, Clonomance, Shadowhunter. Caraca, faz... Duas classes que faz tempo que eu não... Não vejo, hein? De Experiência pra Clubes. O que que é isso? Kills no Bomber Royale. Caraca, 50 no primeiro. O que mais? Experiência ganha. Os três de Mastery, né? Mastery, Mastery Total e o do Geode. O Flawless, né? Tipo, você fica farmando. Esse aqui é você fazer o Spike Walker. Primeiro andar da Shadow Tower Ultra. Sem morrer. Sem nenhum. Ninguém do time morrer. Então, você farma ele. Nossa, tem um cara que fez 245. E tem caixas abertas. E o último... É... Mini bosses, né? Aqueles bosses você acha pelo mundo mortos. Lembrando que esse Contest teve uma pequena update, né? Uns... Semanas atrás, aí. Então, se você estiver achando ele diferente ou com menos, Eles deram uma repaginada. Certo? Mas, enfim. Eu acho que é isso. Vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que você tenha curtido. Não esqueça de deixar seu like. Se inscreve no canal. E deixem também sugestões aí de vídeos. De coisas que vocês gostariam de ver aqui. Principalmente no Trove. Ou outros games que vocês gostariam de ver no canal. Porque... Minhas ideias aqui de vídeo. Tirando o básico, né? De trazer os updates. Ou... Ou... Updates das outras classes. Digam aí que vocês gostariam de ver. Vai ajudar bastante. Certo? Confere as lives também, velho. Assim que a gente bater... 2 mil seguidores lá na live. Vai ter um sorteio de um Ganda. Que ele tá custando aí mais de 20 milhões. E... A cada 100 seguidores também tem um dragão, ó. Tem um Forge. Já tem... O próximo, ó. Faltam... Faltam uns 30 seguidores só pra sortear o... O próximo dragão. Que é o dragão da Season 2 do Bomber Royale. Que é o Golden... Que é o Warhead. Então... Colar nas lives. Se você puder só clicar no link e seguir as lives. Vai ajudar demais mesmo. Você não precisa nem assistir. Só perder 5 minutinhos criando uma conta e seguido. Porque... 2 mil seguidores é o que eu preciso pra poder virar parceiro lá da Mixer. Certo? É isso. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau.